O Ministério do Turismo lançou um guia com dicas e orientações que podem ser úteis aos turistas, especialmente nessa época de festas e de férias. A cartilha Viagem Legal mostra, por exemplo, cuidados que os viajantes devem ter com documentos e bagagens e também na hora de contratar serviços turísticos. Há ainda informações sobre hospedagem, transporte, guias e agências de turismo e dicas para viagens com crianças, além de contatos dos centros de atendimento ao turista e outros números que podem ser importantes para o viajante. O guia completo pode ser acessado na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, João Pedro Neto.